Até quando seus filhos vão gostar mais de ouvir pregadores sentados em banquinhos com a mãozinha no joelho, olhando para a câmera dizendo não importa o que você fez no verão passado a graça, a super graça, a hiper graça, a mega braça é o que Deus tem para você Até quando nossos filhos vão dizer que esses são pregadores de verdade? Pregadorzinhos que pregam sermõezinhos gerando grandezinhos não mediram nas escrituras, não se aprofundam na verdade cristocêntrica do evangelho e assim meus irmãos, eles são mestres que vão gerando seus discípulos falsos profetas que geram outros falsos profetas Olha, olha o que Deus diz, eles são casa rebelde, família eles são pais e filhos, são mentores e mentoreados, são líderes e liderados Crente ligado, agora estreitou de vez mesmo viu misericórdia Parece que o pregadorzinho do banquinho levou foi uma surra Se segura aí na cadeira porque hoje o cajado vai quebrar no lombo dos pregador leitinho com açúcar Pastor Marco Feliciano e Pastor Eliseu Rodrigues arrepia com o chão da barbearia nos gideões missionário Agora é de lascar o bambu mesmo no lombo Corre que agora vai explodir tudo crente ligado Crente ligado, seja bem vindo por aqui Pode ficar à vontade aí em nosso canal Só peço que para você não perder nenhum vídeo se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje Algumas falas dos pregadores dos gideões missionários têm se repercutido nos últimos dias Desta vez quem entra no meio é o pregador dos leitinho, Dave Leonardo Os pastores estão descendo o chicote sem dó mesmo nas pregações fajutas que têm surgido por aí Vale também lembrar que as heresias dele já vêm sendo combatida por outros pastores O Novo Testamento chega, Jesus se manifesta E o Novo Testamento, Jesus é o centro Da Bíblia, Jesus é o centro Do Evangelho, Jesus é o centro Mas de Jesus, você é o centro Tudo que Jesus fez apontou para você Não querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo Era fazer a vontade do Pai que o havia enviado Cristo veio ao mundo para atender a vontade de Deus Para glorificar o Pai na missão que o Pai havia dado para ele É óbvio que essa missão era que ele morresse na cruz em lugar do seu povo Do qual eu espero que você faça a paz O que está chamando a atenção é uma fala do pastor Marco Feliciano quando ele diz Até quando nossos filhos vão ter esses pregadores que ficam sentados no banquinho como referência Foi mais ou menos isso aí que ele disse em sua mensagem Mas uma graça, uma unção que arrancava a gente do chão Eu disse, se isso aí é possível, eu quero para mim E fui vendo esses pregadores Nós tínhamos referência Nós olhávamos e sabíamos onde queríamos chegar Porque esses homens nos inspiraram Os filhos de Eli não tinham inspiração nenhuma Porque o Pai amorteceu na fé O Pai viu o céu pelo lado de dentro Mas perdeu as forças na sua última reta final E teve que assistir a morte dos dois filhos E teve que assistir Deus se mudar de Israel Por causa do pecado do povo Que ele não teve coragem De falar Eu sei que isso causa constrangimento em alguns E desconforto em outros Mas até quando Nós vamos levar esse evangelho Fruxo Morno Morto Morto Até quando Os seus filhos vão gostar mais de ouvir Pregadores Sentados em banquinhos Com a mãozinha no joelho Olhando para a câmera Dizendo Não importa o que você fez No verão passado A graça A super graça A hiper graça A mega graça É o que Deus tem para você Até quando Os nossos filhos vão dizer Que esses são pregadores de verdade Eu participei de uma reunião Há pouco tempo atrás Agora Sabe o que algumas faculdades do Brasil Teológicas estão fazendo Readaptando o ensino teológico Para a pregação E treinando pastores Para pregarem Não mais do que 20 minutos Porque a geração Millenium Que eles chamam A geração nova Não tem paciência E não suporta Ouvir uma pregação Comprida Uma pregação Grande Uma pregação Muito forte Eles dizem Não Nós temos que pregar Aquilo que os nossos filhos Têm que ouvir Porque é a geração Do tiktok É a geração Que gosta de ver as coisas Em segundos Que vai vendo E se não atrai eles Eles passam o dedo para cima E isso Não dá sustância A pessoa grita Ela canta Ela até faz barulho Mas quando vem o primeiro vento Ela não tem força Porque os pés Não são alicerçados Na rocha verdadeira Que é Jesus Cristo De Nazaré As pessoas sempre me perguntam Pastor Como é que o senhor aguenta? Porque toda luta comigo Vai para o Jornal Nacional E fala Como é que o senhor sobrevive? Agora crente ligado Não para por aí Tem também aquela alfinetada Do pastor Eliseu Rodrigues Que é de lascar com tudo também Eu não te chamei Para entreter bode Eu te chamei Para alimentar o vento E transformar o bode Pelo poder da palavra Seja fiel Escutando ou não Fale Escutando ou não Fale Tendo resultado ou não Fale Dando glória ou não Fale Gostando ou não Fale Agendando ou não Fale Ganhando seguidor Ou perdendo Fale Pais aqui também podem ser Mentores Porque está na moda Agora o cabra Porque tem um número Expressivo de seguidores Ele se apresenta Como mentor Nunca construiu nada E quer ficar te dando Conselho construtivo Nunca plantou uma igreja Nunca deu aula Nunca deu aula numa sala de teologia Nunca sentou numa sala expressiva de teologia Mas que é semestre Casa rebelde São pais rebeldes Teólogos liberais Gerando teólogos Inhos liberais Pregadores que não pregam Cristo Pregadores que não pregam Cristo Pregadosinhos Que pregam Sermõezinhos Gerando Crandezinhos Não mediram Nas escrituras Não se aprofundam Na verdade Cristocêntrica Do evangelho E assim Meus irmãos Eles são mestres Que vão gerando seus discípulos Falsos profetas Que geram outros Falsos profetas Olha Olha o que Deus diz Eles são casa rebelde Família Eles são pais e filhos São mentores e mentoreados São líderes e liderados Jesus disse que os fariseus Atravessavam mares Para gerar filhos do inferno Duas vezes Sabe o que é filho do inferno Duas vezes? Gente gerada por falsos ministros Que serão condenados Duas vezes mais Do que seus próprios líderes Se você faz parte De uma igreja De um falso pastor Você é tão falsa ovelha Quanto ele Se você faz parte Desse evangelho falso E colte Você também é filho rebelde Mas é uma casa É uma família É uma gangue É uma quadrilha Que se autoprotegem Que se autodefende São viciados A cobiça Defendendo seus traficantes Que são falsos pregadores Mas Deus está levantando Ezequiel Que abre a palavra Da verdade Para expor A verdadeira escritura E dizer Façamos filhos Para Deus Discípulos Para Cristo Se a palavra está aberta Se a porta do quarto É fechada Para orar Fica com Deus Fica com Deus Seja fiel a Deus Jeremias Jeremias pregou 40 anos E foi todo mudo Para o cativeiro Mas ele morreu fiel Moisés cuidou Daquele povo O tempo todo E não entrou na terra Mas morreu Fiel Paulo plantou igreja Cuidou de gente Foi açoitado E qual foi o sucesso dele? Combati o bom combate Terminei a carreira Mas a fé não terminou A fé eu guardei Estevão O que que é sucesso? Estevão Eis que vejo Os céus abertos E o filho do homem de pé A direita de Deus Para me receber João O que que é sucesso No seu ministério? João Eu vi Seu rosto Brilhando como o sol Vestes brancas E compridas Até os pés Cabelos brancos Como o Alain E ele me disse Estive morto Mas eis que estou vivo Para os séculos Dos séculos Isaías Você vai ser Cerrada ao meio O que que é sucesso Isaías No ano Em que morreu O rei Osías Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono A sua glória Enchiu o templo Serafins voavam Ao redor dele Cada um Dizia um para o outro Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Isso é sucesso Ministerial Saber quem é Deus Saber quem te chamou Então crente ligado O que você achou Desses pastores Que combatem As falsas pregações? Coloque aqui A sua opinião Nos comentários Atenção crente ligado Para você que nos acompanha Aqui no canal Temos uma benção de Deus Para a sua vida Temos parceria com um pastor Que é especialista Na área da escatologia Para quem não sabe A escatologia estuda O fim dos tempos O apocalipse E por aí vai Nós preparamos Com muito carinho Para você Um mini curso gratuito Que será enviado Para seu WhatsApp Esse mini curso Conta com vídeo aulas E apostilas Só que é limitado E são poucas vagas Para ter acesso É só clicar no link Da descrição Que você será direcionado Para o WhatsApp Para garantir a sua vaga Não perca tempo Clique agora No link da descrição Ou no comentário fixado Esperamos você